Se você está procurando seminovos premium de verdade, a Dimas Select é o seu destino. Contamos com uma vasta seleção de veículos das melhores marcas do mercado, como BMW, Volvo, Mercedes e Jeep. Todos com procedência comprovada e revisada. Tudo isso com atendimento especializado e com a qualidade única do grupo Dimas. Esperamos você aqui na Dimas Select de São José. BR-101, quilômetro 210, anexa à Dimas GWM.